A beira do caminho enquanto a multidão passava E como eu falei no rádio hoje, ele era cego mas não era surdo Ele ouvia dos milagres de Cristo Ele sabia que aquele que estava passando é aquele que podia transformar a sua vida E por saber que era Cristo que estava passando Ele não perdeu a sua oportunidade Mas a Bíblia diz que ele começou a clamar E a Bíblia também diz que as pessoas que estavam ao seu redor olhavam para ele e diziam Cala-te! Não adianta você clamar, não adianta você gritar Porque ele não vai te ouvir Tem muita gente ao seu redor Ele está ocupado com tantas outras coisas Muitas vezes falam isso para você também Que Deus não vai te dar vitória, que Deus não vai te socorrer Que Deus não vai te curar dessa enfermidade Que o problema chegou para fazer você ser um derrotado Mas eu venho em nome do Senhor Jesus aqui nessa noite dizer para você Você é mais do que vencedor por aquele que te amou Verdadeiramente ele tomou sobre si As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si E antes da cruz ele já mostrava isso Cala-te homem, ele não vai te ouvir E a Bíblia diz que aquele homem Ao invés de calar-se Porque ele tinha um propósito O cego de Jericó tinha um propósito E o propósito dele não era apenas ser curado O propósito dele não era apenas receber a cura O propósito do cego não era apenas tornar a ver Mas o propósito do cego era seguir Jesus pelo caminho Por onde ele ia Sabe por que muitas vezes não alcançamos o milagre irmãos? Porque nós queremos apenas troca com Deus Troca E Deus não está interessado em troca Deus não está interessado em troca Deus está interessado em encontrar homens e mulheres Que mesmo com fraquezas, mesmo com lutas Mesmo com debilidades Seguem a Cristo pelo caminho E Deus sabia da intenção do coração daquele homem E quando ele Clamava na beira do caminho Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim A Bíblia diz que Jesus parou E a voz daquele homem rompeu a multidão que estava com o mestre Ele sabia que Cristo estava passando A multidão estava fazendo barulho As pessoas diziam para ele parar de clamar Mas a voz dele chegou até onde estava o mestre E o mestre parou E quando o mestre parou O mestre disse Quem é esse? Que está clamando? O Senhor para para te ouvir nessa noite O Senhor para para ouvir a tua súplica O Senhor para para ouvir o teu clamor O Senhor para para ouvir aquilo que você veio buscar aqui nessa noite Ainda que digam para você calar Ainda que digam para você abandonar a cruz Ainda que digam para você virar as costas E esquecer esse tal de Jesus Eu venho como um profeta de Deus para a tua vida nessa noite Prossiga, prossiga Porque Ele para para te ouvir nessa noite Quem é esse? E alguém deve ter dito Você é um cego Não liga não Jesus Prossiga Prossiga a caminhada Você é um cego que está lá Medigando Ele incomoda todo mundo E as pessoas do lado dizendo Cala-te, cala-te E de repente Jesus diz Manda buscar ele Manda buscar ele Chama ele Porque eu preciso falar com ele A Bíblia diz Que alguém chegou perto dele e diz Ei Tem bom ânimo O mestre te chama E a Bíblia diz que ele deixou Ele largou a capa que ele tinha Que a capa lhe dava direito de pedir esmola O consideravam como um homem mendigo E a Bíblia diz que ele larga aquilo E levanta de um salto Com ânimo E vai ter com Jesus E quando Jesus olha para ele Pergunta O que queres Que eu te faça? E a pergunta para ti nessa noite aqui É o que queres que Jesus te faça? Eu tenho os meus pedidos A apresentar a Deus Eu tenho quem necessita De uma cura da minha família Que necessita ser restabelecido Dentro da minha casa Dentro do meu lar A minha própria vida E Jesus pergunta-nos nessa noite O que queres que eu te faça? Por quê? Porque verdadeiramente Ele levou sobre si Todas as nossas Enfermidades E todas as nossas dores Ele levou sobre si Aleluia Mas ele foi ferido Pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades E o castigo que nos traz a paz A paz A paz Que muitas vezes Essa situação que você está vivendo Tem te tirado a paz Mas o castigo que nos traz a paz Estava Sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos Sarados Isto é uma palavra profética Para a tua vida Nessa noite Pelas pisaduras não Do pastor fulano E do pastor ciclano Mas pela pisadura De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós fomos sarados Basta que nós tomamos posse E façamos como aquele cego Que não se importava com a multidão Mas que clamava Porque tinha um propósito E se você tem um propósito Nessa noite Se você tem um propósito Que você veio aqui Realmente com o propósito De servir ao Senhor E de seguir a Cristo Eu tenho uma boa notícia para você Assim como ele fez com aquele cego Vai em paz Que a tua fé te salvou E a Bíblia diz que os seus olhos Foram abertos E ele começou a seguir Jesus Pelo caminho Assim vai acontecer com a tua vida Vai acontecer com a tua família Vai acontecer com a tua casa Porque Deus ele olha Para a sinceridade do teu coração Oh, aleluia Receba essa palavra em nome do Senhor E ative a tua fé nessa noite Ative a tua fé nessa noite Coloque-se de pé nesse instante Nós vamos estar intercedendo Por milagres Os presbíteros Vão estar ungindo você Que necessita Os pastores Vão estar orando Empetrando a bênção do Senhor Sobre a tua vida E ungindo você Você que necessita Sai do seu lugar Você que está com problema De enfermidade Com luta com a enfermidade Alguém da tua família Alguém da tua casa Que você está aqui Mas está precisando De um milagre Lá na tua casa Eu gostaria que você Saísse do seu lugar E viesse aqui Para representar ele Porque o milagre Vai acontecer lá Vai acontecer lá Vamos apresentar Nesta oração também A recuperação Do nosso pastor Euel Bernardino Que está nos assistindo Deus é capaz De restaurar completamente E o mais breve possível Está aqui conosco Vamos apresentar Nesta oração Queridos A tua casa Aquele teu Aquele teu Parente Tua esposa Teu esposo Teu filho Tua filha Filho do pastor Roberto Que está internado Está no hospital Vamos apresentar Também ao Senhor Quero apresentar Meu avô Parte da minha mãe Irmão Tomás Que também está internado Deu princípio de infarto Mas o nosso Deus É aquele que é capaz De ir lá Onde eles estão agora E fazer o milagre acontecer Porque nós cremos Nós cremos Levante sua mão Para cá Essas pessoas Que estão aqui na frente Estão necessitadas De um milagre Da parte de Deus E você daí ore Ore juntamente conosco Para que o Senhor Venha operar o milagre Oramos ao Senhor Deus e Pai Celestial Na tua presença Nós estamos Jesus Nós te louvamos Nós exaltamos O teu nome Senhor Tu és fiel Jesus E eu quero te agradecer Porque A tua palavra Me dá direito Senhor Te apresentar a ti Todas as dores Te apresentar a ti As nossas enfermidades E o mais interessante É que a tua palavra Diz que tu levasse Sobre si Tudo isso E ela diz Pelas tuas pisaduras E ela diz Pelas tuas Cicatrizes Nós alcançamos O milagre Senhor Nós alcançamos O milagre Para o nosso corpo físico Nós alcançamos O milagre Para nossas vidas Meu Pai Pai Nesta oração Existem pessoas Aqui Que estão clamando Que estão chorando Que estão derramando Lágrimas Porque estão passando Por momentos difíceis Em suas vidas E nós sabemos Ó Deus Que tu levou Sobre si Todas as nossas Dores Levou sobre si Todas as nossas Enfermidades E a tua palavra Também diz Que colocarão As mãos Sobre os enfermos E eles serão Curados É baseado Na tua palavra Que nós estamos Orando Nesta noite É baseado Na tua palavra Senhor Deus Que os teus servos Estão impondo As mãos Sobre os enfermos E nós cremos Que eles Estão sendo curados Aqueles que estão Aqui representando O Senhor O familiar Que está lá Na sua casa Visita agora Senhor Visita 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 o leito Do hospital Agora Visita Senhor Deus Este quarto Entra com a tua presença Envia os teus anjos Para operar o milagre Para fazer aquilo Que o homem Não pode fazer Senhor Operar o milagre Traz a cura Traz a cura Para os teus filhos Repreende a enfermidade Repreende todo o mal Repreende Senhor Deus Aquilo que tem tirado Aquilo que tem tirado a paz Os teus filhos Repreende aquilo Que tem trazido dores Repreende aquilo Que tem Senhor Deus Incomodado Os teus servos Aquilo Senhor Deus Que tem feito Com o que eles gastem As suas fazendas Que eles gastem O seu dinheiro Com remédios Repreende agora Pelo poder do teu nome Traz a cura Para o corpo físico Agora 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 Senhor Agora Senhor Operar o milagre Senhor Na autoridade do teu nome Jesus Operar o milagre Senhor Deus Na autoridade do teu nome Não é na autoridade Do homens da terra Não Mas é na autoridade Do Deus Todo-Poderoso Do Deus Uniciente Do Deus Unipresente Do Deus Unipotente Daquele que vê todas as coisas Daquele que conhece todas as coisas Daquele que pode todas as coisas Daquele que está Em todos os lugares Daquele que é Que era E continua sendo eternamente É no teu nome Que nós clamamos E cremos Na vitória Pelo poder Do teu sacrifício Na cruz do Calvário Em nome de Jesus Nós clamamos Amém E amém A vitória é nossa Pelo sangue De Jesus Aleluia Volte para o seu lugar Crendo na tua vitória Volte Crendo que o Senhor Deu um basta nessa dor Mudou a tua história Hoje Deus Mudou a tua história Foi quebrado Aleluia Aleluia Para ungir o corpo De Jesus E era um perfume Tão caro assim Que preparou o Jesus Para a cruz Para a cruz Para a cruz subir E eu preciso ser quebrado Para te servir Quero me derramar Como perfume Quero me derramar Como perfume Para ungir a sua morte Hoje Que é a minha vida Havia uma mulher Que durante o ano inteiro Ela juntou todo o seu dinheiro Para comprar um perfume Muito caro Naquela época As economias eram feitas Em cima desse perfume Esse perfume Chamava-se Nardo E o nardo Valia o peso De ouro dobrado E essa mulher Pegou toda a sua economia De um ano E decidiu Ungir o corpo De Jesus Para ser morto Nessa noite Nós podemos também Quebrar esse vaso Amém Nós podemos nos derramar Na presença do Senhor Como um perfume Muito caro Que é o meu louvor E o teu louvor Amém O vaso De alabasto Foi quebrado Para ungir O corpo De Jesus E era um perfume Tão caro assim Que preparou Jesus Para a cruz subir E eu quero ungir Com o alabasto Dar o perfume Que é meu coração O vaso Foi quebrado Para Jesus Ungir Eu e você E eu preciso Ser quebrado Para te servir Quero me derramar Como perfume Você comigo Quero me derramar Como perfume Quero me derramar Como perfume Quero me derramar Como perfume Para ungir Para ungir a sua morte Que é a minha vida Que é a minha vida Quero me derramar Quero me derramar Como perfume Para ungir Para ungir a sua morte Forte Que é a minha vida Que é a minha vida Resulto via telefone Eu quero mandar um abraço A todos os irmãos De Sorocaba São Paulo Alô sorocabanos Nosso abraço Nosso carinho Muito obrigado Por estarem nos ouvindo Você da região de Sorocaba De Itu Enfim Todas as cidades Cuja castelo branco Acaba cortando Essas cidades maravilhosas Do interior de São Paulo Nosso abraço Nosso carinho A vocês Tá bom Eu quero apresentar O nosso querido Pastor Rui Nosso amado Pastor de Portugal Que agora está Pastoreando os irmãos Ali em Curitiba Junto com ele Pastor Jean Fique em pé Meu amado E todos os demais Que acompanham O pastor Rui Por bondade Fique em pé Todos os portugueses Amados irmãos Olha que benção Olha que maravilha Um grande grupo aí Vocês são bem vindos Na galeria também Olha que benção Tem até uma princesa lá Minha nora Vai ser minha nora Olha que benção Pastor Deus abençoe os irmãos Portugueses É um prazer Tê-los conosco Eu sei que tem Irmãos aí de Itajaí De Blumenau De diversas regiões Vocês são bem vindos Tá bom A nossa irmã Ivonete Ali de Itajaí Que daqui a pouco Vai cantar um hino também Todos vocês De todas as cidades Ficam vizinhas Aqui a Camboriú E que vieram Adorar a Deus Conosco Vocês são bem vindos Tá bom Vamos ficar em pé Por bondade E eu gostaria Que você virasse Para a pessoa Que está do seu lado E dissesse Olha a minha alegria É adorar ao Senhor Com você Fala isso A minha alegria É adorar ao Senhor Com você Tá bom E com certeza A minha alegria Marcos É adorar ao Senhor Com você Isso Essa é a nossa Saudação E o nosso carinho Expressado por você A vocês aqui Essa noite Tá bom Muito obrigado Pode se assentar Por bondade Pode se assentar Eu quero nesse momento Chamar É Uma pessoa Que eu sei Que Ele está se recuperando Irmãos Ele está se recuperando Muito bem Mas eu sei Que o coração dele Está com muita Saudade De estar aqui Congregando conosco Aqui no culto E Eu Eu creio Que ele tem orado Muito por nós Mas Eu acredito Que a oração Dele ultimamente É Senhor Faz esse elevador Ficar pronto rápido Porque ele está Instalando o elevador Na sua casa Para estar conosco Aqui nas vigílias Dos cultos E ele mesmo Expressa Ele me chama de Bel Diz Bel Eu estou morrendo De saudade Dos irmãos da igreja Eu estou morrendo De saudade De estar participando De uma vigília E eu quero Nesse momento É Falar Aliás E saudar O nosso pastor Reuel E pedir para que Ele entre no ar Nesse momento Pastor Roberto Paz o Senhor Pastor Roberto Paz o Senhor A todos os irmãos Que estão aí na vigília Eu estou muito feliz Em poder entrar no ar Por telefone E essa oportunidade Pastor Roberto Que você está me dando De matar Esta saudade Que você acabou de falar E é uma realidade Eu estou com muita saudade De estar na igreja Com os irmãos E estar principalmente Nessa vigília Que essa vigília Ela mora dentro Do meu coração Na verdade E eu louvo a Deus Também Porque Foi instalado um cabo Diretamente Da câmera Aí da igreja Aqui para dentro Do meu quarto Onde eu estou Me recuperando Agora O que também me alegra É que sempre As ovelhinhas Elas estão Ao redor do pastor Eu não estou sozinho Aqui viu Pastor Roberto Tem uma vigília Aí dentro da igreja E dentro do meu quarto Nós estamos Interagindo com vocês Aí na igreja Com uma vigília Também Acompanhando O que vocês estão fazendo Aí Assistindo pelo televisor Que é Essa cadeação Que foi feita Eu nesse momento Estou vendo os irmãos Que os câmeras Estão passando aí Estou vendo muita gente Eu louvo a Deus Pela vida de todos vocês Que estão aí E estou vendo A mãe da Marusca ali Com aquela roupa verde É Dando tchau Estou vendo ali A profeta Que disse que não iria andar Mas estou andando Deus te abençoe Minha irmã Estou andando muito bem Dentro de casa Deus foi fiel Ela tinha um temor Comigo A irmã Leonilda Muito preocupada E ela disse Três vezes para mim Não fazer a cirurgia Poderia não dar certo Mas Deus falou para mim Faça porque eu estou contigo Eu fiz Estou caminhando Com os cuidados médicos Fazendo o repasão Certinho Através das orações Dos irmãos da vigília Da igreja Através das orações Do povo do Brasil Uma cirurgia que Correria O tempo de Oito horas e meia De cirurgia Resumiu-se Em duas horas e meia A medicina Disse foi um sucesso Que nem o médico Consegue entender Outro sim É que no segundo dia Quando a enfermeira Foi fazer o primeiro curativo Já estava tudo Cicatrizado Deus estendeu as suas mãos Então agora Eu estou Realmente no repouso Que é o pedido Dos médicos Mas quero dizer Que eu estou muito bem Estamos caminhando O pastor Chisírio Esteve na minha casa Ainda há pouco Ele ficou feliz Que eu estava andando Aqui Para lá e para cá E eu pude estar Conversando com ele Dizendo Que assim que Este elevador Está sendo instalado Aqui Na frente Deste prédio Da minha sogra Nós vamos estar Descendo E a primeira coisa Que eu quero fazer É estar aí Dentro desta vigília Pastor Roberto Me alegrando com vocês E dando glória a Deus Com os irmãos E dando aleluia Viu? Deus abençoe A todos os irmãos Que Deus abençoe A você Pastor Roberto E ao pregador Renato Dias Que eu estou vendo ele ali Sempre bonito Com um ternão Que é de dar água Na boca de todo mundo Só que a unção Não está no terno A unção está na vida Deste homem Que é o homem Que consagra Que ora Eu já quero dizer Para os irmãos Da vigília Que se preparem Porque a glória de Deus Vai descer De uma maneira Tão forte hoje Que muitas pessoas Até vão ser carregadas No colo Porque Deus Vai derramar uma unção Muito forte Nesta vigília Desta noite Pedrinho Zerede Para de coçar o olho Estou te vendo Deus te abençoe Aí viu Pedrinho Meu amigo Estou vendo ali também O Mendonça O tesoureiro Os irmãos aí Que estão passando agora Mais uma vez A câmera aí A Cíntia Que arrumou meu dente Cíntia está aqui, está aqui também a doutor Alexandre e a doutora Allen acompanhando a vigília justamente comigo aqui, diretamente do meu quarto, um beijão pro meu sobrinho aí, esse moço bonitão que está aí no pulpo, Alexandre Bernardino né, e todos os irmãos que estão aí no pulpo dos pastores e se Deus quiser nós queremos em breve estar aí com vocês muito e muito cedo, certo, eu só estou confessando para os irmãos, que eu só dependo agora de ficar pronto esse equipamento que eles estão colocando aqui, para nós descer porque o meu prédio são três andares para a gente descer aqui, são muitas escadarias, então a gente tem que cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, estou vendo ali o filho da irmã Maria das Graças ali, esse moço que um dia andava jogado nas ruas e hoje está aí glorificando o nome do Senhor Jesus, a zeladora dos Gideões, né, então que Deus abençoe enfim, um abraço para todos vocês aí que estão me ouvindo, meu pai que está em casa também, eu creio que acompanhando a vigília, que Deus abençoe a todos vocês e quero dizer para o Sr. Roberto que tudo que vai acontecer aí vai acontecer aqui dentro do quarto também, que nós estamos vendo, tudo certinho, tá bom? Desde já eu deixo os meus agradecimentos a todos os irmãos que vieram na vigília hoje para ouvir a palavra de Deus, para estarem participando das orações que já foram feitas e vão ser feitas muito bem ainda também quero divulgar na próxima semana sexta-feira o pastor Samuelzinho do Rio de Janeiro vai estar entregando aqui na vigília certo? Samuel Gonçalves o pastor Roberto já sabe, eu creio que iria anunciar mais um final já estou anunciando também aproveitando aí esse e seja que tem bastante gente agora já também então eu louvo a Deus por essa oportunidade agradeço mais uma vez a todos os irmãos que estão orando por mim quero dizer aos irmãos que o pastor Roberto irmãos é um amigo é um irmão é um verdadeiro companheiro todo culto ele não vai para casa sem vir aqui dar uma olhadinha ele me chama de vir, né? vem aqui e pergunta a rei como é que você está né? um beijão querido eu te amo muito obrigado e quero dizer também que o pastor Cezinho e eu nós estamos felizes porque você nos representa na altura nós não somos nada Deus aqui é tudo mas você é vice-presidente da igreja também e quando o pastor Cezinho não está o pastor Reuel não está a gente vê a igreja alegre com você aí também e o que me alegra o pastor Roberto aqui para sempre uma preocupação, né? e a vigília será que vai dar gente? será que não vai? então Deus mostra que não é o querer do homem é o querer de Deus e pode estar dirigindo seja quem for Deus manda o povo vir orar e o povo de Camboriú gosta da oração mesmo e a igreja estou vendo que está lotada hoje coisa linda então um abraço a todos os irmãos que Deus continue vos abençoando de maneira especial e nós vamos continuar daqui eu estou ansioso para ouvir é claro que o pastor Edilson por ato daqui a pouco vai ter uns 15 minutos de palavra já foi combinado entre o pastor Cezinho e o pastor Roberto antes do pastor Renato Dias e depois o pastor Renato Dias vai estar aí trazendo a palavra final irmãos eu sinto algo grandioso que vai acontecer hoje aí nessa vigília os irmãos se preparem tá bom todos vocês que vieram de Camboriú ou de outras comunidades que não é Assembleia de Deus de outras cidades todos vão receber as suas vitórias na mão em nome de Jesus Deus me proporcionou esse momento de estar aqui para Deus a gente não faz interrogação viu Deus não aceita interrogação Ele é o soberano Ele sabe todas as coisas e nós estamos aqui só agradecendo a Bíblia diz em tudo dai graça a Bíblia também diz que tudo contribui para o bem daqueles que temem ao Senhor Deus então eu estou feliz eu estou contente eu sei que há muito tempo eu vivia com uma hernia de calço ofrende de dores tomando medicamentos só agora banir com isso através da medicina Deus usou as mãos dos médicos e eu estou feliz porque a dor foi embora só estou esperando agora o médico dizer pode descer eu já quero a primeira coisa a fazer é estar com os irmãos na igreja quero confessar mais uma vez eu estou com muita saudade de todos vocês de dar aquele abraço gostoso dos irmãos já quero avisar tá eu vou adiantar não me aperte muito com força nas minhas costas quando me abraçar tá bom dê um abraço mais no meu pescoço assim mais passiva porque a cirurgia foi mais embaixo da coluna eu quero dar um abraço a todo mundo só não aperte com muita força mas eu quero dar um beijo a vocês eu amo todos os irmãos estou com saudade Deus abençoe todos em nome de Jesus e nós estamos aqui eu, a minha esposa a irmã Jane o Nai doutor Alexandre doutora Halle e as minhas filhas estamos todos aqui minha família não me larga estamos aqui assistindo pelo televisor a vigília na igreja 7 Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí dentro do templo os que estão em casa que ainda vão vir aqueles que estão fora do Brasil nos ouvindo pela internet no Brasil ouvindo pelo rádio que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e eu profetizo a todos tome posse da vossa vitória hoje em nome de Jesus amém aleluia muito obrigado pastor Reuel e eu sei que essa igreja além de saudades que está do senhor está orando por você obrigado pelo carinho a recíproca é verdadeira e enquanto a irmã Ivonete se prepara para cantar o hino eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão aí na casa do nosso pastor reunidos que a glória do senhor que já está sendo sentido neste lugar seja sentido também aí no seu quarto na sua casa porque o nosso milagre hoje é certo o nosso milagre hoje é certo o teu milagre hoje é certo cante irmã Ivonete eu creio em milagres porque eu acredito em Deus ou eu acredito em milagres porque eu creio em Deus e o Deus que nós servimos é um Deus de milagres aleluia irmã Ivonete cantando e logo após irmã Ivonete nós vamos ouvir o nosso querido pastor Pastor Turato meu Deus me perdoe tá bom nosso pastor Turato estará com a palavra logo após esse louvor eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do senhor Jesus meu irmão eu vim aqui pra te falar que esta dor que esta tristeza vai passar que esta tempestade logo vai ter fim que não vai ser sempre assim vai chegar um refrigério meu amigo estou aqui pra te dizer que em tudo que acontece há um porquê saibas que o senhor quer sempre o nosso bem se ele quis assim amém são segredo são segredo e são mistério agora não é hora de fugir de parar de desistir se render ao inimigo agora é hora de mostrar a fé de se colocar de pé porque Deus está contigo de chegar isso está contigo e recuerda a fé e que às vezes é difícil entender Aceitar sua vontade e seu querer Pois nem sempre o meu desejo é o de Deus Nem seus planos são os meus Mas em tudo ele é perfeito Em nenhum momento quis te magoar Nem tão pouco te ferir, te castigar Meu irmão vou te dizer mais uma vez Acredite o Senhor fez o que tinha de ser feito Agora não é hora de fugir De parar de desistir Se render ao inimigo Agora é hora de mostrar a fé De se colocar de pé Porque Deus está contigo Agora não é hora de fugir Agora não é hora de fugir De parar de desistir Se render ao inimigo Agora não é hora de fugir Agora é hora de mostrar a fé De se colocar de pé Porque Deus está contigo Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Maravilha Viu pastor Deus possa continuar ali usando Pastor Alexandre Bernardino também Nosso amigo Eu falei para ele Brinquei com ele ali Irmão Falei assim Rapaz Tu está pregando também Tu vai acabar com os itinerantes Louve e prega Mas tem espaço Mas tem espaço para todo mundo Não é irmãos Jesus é bom Louva a Deus também Pela vida do Renato Pastor Renato É nosso amigo Já de infância Obrigado Glória a Deus Nosso amigo de infância Já Jogamos até capoeira juntos Irmãos E agora Jogamos no time de Jesus Cristo Jesus é bom Irmãos Renato é um homem Que Deus tem levantado Neste século Para fazer a diferença É um homem de Deus Os irmãos Podem confiar Naquilo que Deus Usar a vida dele nesta noite Porque Deus tem levantado ele Como um profeta Louva a Deus também Nosso amigo Rafael Nosso querido amigo Ele está já aí Mão Luizinho Homens que Deus tem levantado Para pregar a palavra de Deus Livro de Ex Do capítulo de número 33 Glória a Deus O Senhor é bom irmãos Ele está aqui em nosso meio Eu creio Se você veio Para receber Você vai levar Para tua casa Agora Se você veio aqui Para espiar Eu quero dizer Que você também Vai levar Para tua casa Porque Jesus é bom Jesus é bom Até demais Irmãos Ele é maravilhoso Ele é lindo Êxodo Êxodo 33 Quem encontrou Diga amém Vamos ler o versículo De número 14 Deixa eu arrancar Este óculos aqui Porque se não Ele pode até cair Diz assim Diz assim a palavra Diz assim a palavra do Senhor Diz-se pois Irá A minha presença Contigo Para te fazer descansar Então Diz-lhe Se a tua presença Não for conosco Não nos faça Subir daqui Dê mais retorno Aqui para mim Irmãos Por bondade Meus irmãos A breve oportunidade Que foi me dada Aqui nesta noite Eu quero Trazer uma reflexão Ao teu coração Olhe para cá E preste atenção A Bíblia diz Que Deus Quando chamou Moisés Deus deu Uma grande Experiência Para este homem Diz a Bíblia Em Êxodo 3 Que Moisés Estava apacentando As ovelhas De seu sogro Quando de repente Ele olhou E viu uma sarça A sarça Diz a Bíblia Que ela Estava em chama Porém Não se queimava E do meio Daquela sarça Saiu uma voz A voz de Deus Chamando a Moisés Para Uma grande obra Porque a Bíblia Diz que o povo De Israel Estava cativo No Egito Fazia tijolo De tarde De manhã A Bíblia Diz que o povo Naquela escravidão Clamou a Deus E eu quero dizer Uma coisa Para ti nesta noite Se você Está clamando A Deus Saiba Que esta noite É noite De Deus Trazer resposta Para a tua vida Não existe Clamor Que Deus Não atenda A Bíblia Diz que Deus Ouviu O clamor Do povo E a Bíblia Diz que Deus Desceu Para dar Livramento Ao seu povo Irmão Isto é muito Forte Porque a Bíblia Diz que Deus Está sentado No seu trono Contemplando A face Desta terra E diz a Bíblia Que Deus Então desce Mas a Bíblia Entendo eu Que quando Deus Diz que desceu Foi através Da vida De Moisés E de uma grande De uma grande chamada E uma porta Está se abrindo Hoje Para você Levante A tua mão E diga Se esta noite É noite De livramento Aleluia Provoque o teu irmão E diga assim Se é noite De livramento Porque você está De boca fechada Meu filho Oh eu sinto A sua presença Aqui irmão É noite Em que Deus Vai dar um grande Brado Ao teu favor Porque Deus Tem Ele pode Ele faz Ele é Ele abre Ele fecha Ele abate Ele exalta Ele humilha E Ele está aqui Nesta noite Só quem crer Levante a mão E dê um brado De glória O teu nome A Bíblia diz Que Deus Quando chamou Moisés Diz que Moisés Irmãos Teve medo Porque a história Diz que Moisés Em tempos passados Tinha cometido Um crime E ele estava Preocupado O que é Que o povo Iria dizer O que é Que o povo Iria falar Se o povo Iria crer Em Moisés Ou não Irmãos Se Deus É contigo Descanse O mais Importante É você Saber que Deus É na tua vida O resto Não importa Moisés Estava Preocupado E Deus Ir lá O teu povo Porque o teu povo Sabe Deus Houve um Falou entre Moisés E Deus Teu povo Sabe o que eu fiz O que é Que teu povo Vai fazer Será que teu povo Vai me aceitar Será que teu povo Vai aceitar A palavra Da minha boca E Deus Olhou para Moisés E disse Moisés O que é Que tu tem Nas mãos Segundo a história Judaica Diz que Moisés Quando matou Aquele egípcio Lá no Egito Diz que ele matou Com um pedaço De madeira E diz que foi A mesma madeira Que Moisés Carregou Durante 40 anos Sabe para que Irmãos Para que ele Sempre se lembrasse Quando ele fosse Cometer alguma coisa De errado Ele olhasse Para aquela madeira E desistisse Olhe para a palavra Hoje Olhe para esta palavra E você vai ver Os prodígios Que Deus Vai fazer Diz a Bíblia Que Moisés Falou Deus Eu tenho apenas Este cajado E Deus E Deus falou Moisés Joga ele no chão E quando Moisés Jogou no chão Diz que se transformou No mesmo instante Numa serpente E Moisés Pegou pela cauda E se transformou Novamente Irmão Sabe o que me chama Atenção É que Moisés Jamais Iria imaginar Que com aquele cajado Deus Iria apavorar O Egito É aquilo Que está Nas tuas mãos Nesta noite Que Deus Vai abrir o mar Que Deus Vai ressuscitar Morto Que Deus Vai operar Grande milagre Irmão É com esta pouquinha Fé que você tem Que o azeite Vai ser multiplicado Que a farinha Vai aumentar Receba algo Que Deus Manda agora Para você Aleluia A Bíblia diz No livro do Apocalipse Capítulo 3 Verso 11 Guarda o que você tem Para que ninguém Tome a tua coroa Guarda o que tu tens Moisés Guardou aquele cajado E Deus Deu vitória A Bíblia diz Que Davi Guardou o seu forje Pegou as pedrinhas E Deus Também derrubou o gigante Guarda o que você tem Mas é interessante Que depois que Moisés Chega no Egito Liberta o povo Leva o povo Em direção a Canaã Diga Canaã Diz a Bíblia Que quando Atravessar o mar Deus durante aquele deserto Operou sinais Prodiz e maravilha Porque é no deserto Irmão Que a glória de Deus Se manifesta É no deserto Onde Deus Se faz presente É no deserto Irmão Onde Ele opera O impossível Escute uma verdade É neste deserto Onde Deus Vai te surpreender Onde você Vai receber Uma surpresa De Deus Deus vai dar um prado Na tua vida Tão grande Eu sinto a sua presença Aqui irmão Receba um grande Milagre aí Oh glória Você está sentindo O que eu estou sentindo Aqui irmão Aleluia Não te preocupe Escute Escute o que eu vou lhe falar Que é para algumas pessoas Aqui Ou para alguém Não te preocupe Se não estão lhe aceitando O importante É que Deus te aceita Isso é o que importa Porque Deus Ele é o dono do céu Ele é o dono da terra Ele é o dono do ouro Ele é o dono da prata Ele quem cura Ele quem salva Ele quem batiza Ele quem opera Ele quem prega Ele quem louva Ele quem está aqui nesta noite Te falando Descansa Aguarda Porque coisa grande Está chegando aí A Bíblia diz Eu já vou concluir Porque até porque O pregador É o pastor Renato E eu não gosto de Escute A Bíblia diz Que depois que Moisés Levou este povo Atravessou o mar vermelho Passou pelo deserto Enfrentou Sol Enfrentou seca Enfrentou frio Aí Diz a Bíblia No verso 33 Entendo eu Com clara evidência E com o conhecedor da Bíblia Um pouquinho Que neste momento aqui Moisés Percebeu Que a presença de Deus Estava se retirando Do meio do povo E agora irmão Sem a presença O que aquele povo Iria fazer O que é que Moisés Iria fazer Lacha Urica Marra Surica Aleluia Perca tudo Na tua vida Meu querido Até a tua saúde Mas não perca A presença De Deus Na tua vida Escute Eu estive no altar Em 50 dias 36 em coma Um mês E alguns dias Na cadeira de rodas Seis meses Mútuos Estava pele e osso Mas a presença De Deus Era na minha vida Moisés Entendeu E compreendeu Que sem a presença Desse Deus Era impossível Levar o povo A frente Aí Moisés Olha Oh Deus Se a tua presença Não for conosco Não nos faça Sair daqui Sabe o que me preocupa Irmão Como pregador Da palavra É que a gente Vê uma leva De pregadores Chegando por aí Tudo palha seca Cantou tudo Só na letra Sem a presença De Deus E não acontece Nada no meio da igreja E fique Enche 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 o povo E o povo fica afasteado E cansa o povo Irmãos Ou a presença De Deus É conosco Nesta noite Ou vamos embora dormir Levante a tua mão E diga Oh Deus Clame mais forte Oh Deus Que a tua presença Esteja sobre nós Nesta noite Quando a presença de Deus Está na vida de um ser humano De um cristão O inferno é obrigado Escute isso A recuar A macumba Irmão Não tem efeito Contra a vida dele Inveja Não pega Murmuração Não atinge O crente Cheio da presença De Deus Receba aí A sua presença Shhh Enche-te dela Hoje Escute Existe alguns requisitos Para que nós Venhamos nos encher Da presença De Deus Porque a presença De Deus Ela vem Ela encosta E ela quer nos dominar Só que Deus Quer ver Se nós queremos Realmente a sua presença Como é que Eu entendo Pastor Que eu tenho A presença De Deus Ou que o meu irmão Tenha a presença Se você já olhou Para o teu irmão E ele pelo menos Já deu um brado De glória a Deus É porque a presença Está na vida dele Se você olhou Para o teu irmão E ele pelo menos Deu uma gota De lágrima É porque ainda Tem a presença De Deus Na vida dele Agora Se ele está Como robô E está aí Dizendo Não vou dar glória É porque ele está pregando Você está morto Espiritualmente Porque a presença De Deus aqui É real É real Olá Oh, maravilha Aleluia Aleluia A presença De Deus Prende o povo Na igreja Irmão A presença De Deus É real Neste lugar Olha aqui Para mim Eu vou contar Algo aqui Que eu acho que Eu já falei Algumas vezes Mas pode ser Que você não lembre Meu avô Morreu com 87 De crente O pastor Renato Conheceu ele Era dirigente Do coral Da Assembleia De Deus Lá em Santos E ele falava assim Para mim Meu filho Antes de morrer Meu neto Sabe que teu avô Já está partindo Mas teu avô Está preocupado Falei Por quê? Porque Eu me lembro Que quando eu aceitei A Jesus Quando criança Ainda E na minha adolescência E na minha juventude Só de cantar O hino da harpa Deus já batizava Já curava Já salvava Agora irmão Escute O pregador Meu neto Na época Não tinha teologia Não tinha Um livro bom Para ler Sobre a Bíblia Mas quando ele Abria a boca Ele falava Jesus Tudo atropelado E coisas grandes Aconteciam no meio do povo Aleluia 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 Irmão Não confunda A presença De Deus Com emocionalismo Porque o que sacode o crente É um pregador Cheio da sua presença De Deus Você só é sacudida Porque Deus ainda está comigo Porque se ele não estivesse Você não conseguia Nem levantar a mão Quando eu lhe pedisse A Bíblia diz Já vou concluir A Bíblia diz Que depois que Moisés Pediu a presença Deus atendeu O seu pedido E depois dali As vitórias Começaram a acontecer E a presença Foi tão grande Na vida do povo Escute isso Tão tremendo Irmão Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia Que Deus não resolveu Construir o tabernáculo Aí chamou o povo E disse assim Olha aqui Nós Por ordem de Deus Versículo 34 Está escrito isso? Capítulo 34 Por ordem de Deus Nós vamos construir o tabernáculo Então porém Nós precisamos Das ofertas voluntárias Irmão Sabe o que a Bíblia diz? Capítulo de número 35 36 Verso de número 5 Olha o que diz Do mesmo livro Livro de Êxodo 36 Verso de número 5 E falaram a Moisés Dizendo O povo traz muito mais Do que já basta Traz muito mais Do que já basta Para o serviço Da obra Que o Senhor Ordenou Que fizesse A presença de Deus Mas era tão grande Pastor Legado Tão grande Pastor Alexandre Na vida do povo Que o povo Foi trazendo Fala Para Para Porque é demais Agora Sabe o que acontece Nesses últimos tempos Sabe o que está acontecendo Quando se fala Em tirar uma oferta Apresenta Deus vai embora Rapidinho Vai embora Rapidinho Mas cadê Cadê aquele Fou Cadê aquele Glória Cadê aquela Mãozinha Levantada Presença Nada É tudo Converso Porque quando Temos a presença Sobra 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 Escute o que Deus Está mandando Eu lhe ordenar Hoje aqui De olhos abertos Eu quero profetizar O que Deus Vai mandar Na tua vida Por causa Da presença De Deus Que é tão grande Em ti Vai sobrar Para você emprestar Para você dar Para você Concretizar Cada projeto Que Deus tem contigo Eu queria que você Ficasse em pé agora Em nome de Jesus A Bíblia diz Em Atos Capítulo 4 Versículo 23 Escute Que a presença Do Espírito Santo Era tão grande No meio do povo Escute É a Bíblia Que eu estou lhe pregando Estou lhe contando a história Lê em casa Atos 4 23 Em diante Diz que a presença De Deus Era tão grande No meio da igreja No meio do povo Que o povo Vendia as suas propriedades E dava tudo Ao pé Dos apóstolos Irmão Quanto tempo Faz que você Não ouve Um testemunho De alguém Que tinha alguma coisa E vendeu Faz tempo Mas sabe o que é isso? É a falta Da presença Desse Deus Porque a presença De Deus Sensibiliza O coração Do povo E se essa presença Que se manifestou Aqui Alguns minutos Atrás Foi real É verdadeira E ela está Dentro de ti Nós vamos retirar Agora uma grande Oferta Escute Eu estive conversando Agora a noite Estive fazendo Uma visita Do pastor Réuel Assim que eu cheguei Em seguida Chegou o pastor Sizino E o pastor Sizino Começou A comentar Acerca do trabalho Irmão Eu senti O peso Da responsabilidade Eu tremei Eu falei Deus O que que é isso? Sabe o que Você me falou? Meu filho Eu vou surpreender Os gideões Nesse ano Irmão Eu não estou aqui Para me gloriar Até porque Eu acho que quem Passa o que passou Não tem nem tempo Para isso Mas Mas sabe o que Deus falou para mim Meu filho Os dias em que você Iria tirar Em consagração Do monte Você tira a favor Dos gideões Porque Deus Vai operar um milagre E vai começar Hoje à noite Hoje à noite Oramachai Decanas Aleluia Escute irmão O que Deus fez Há poucos dias atrás Eu estava em casa Orando E Deus falou Meu filho Pega esses últimos 500 reais Que tu tem E leva lá na igreja E dá para o meu filho Pastor real Para ele mandar lá para o Haiti Falei Jesus É isso mesmo Teus últimos 500 E eu vim e trouxe Irmão Em contrapartida Escute Eu usava uma cânula De cipicô Na minha traqueia A cirurgia custou 6.500 E Deus me deu O dinheiro inteirinho Para a cirurgia Mas não parou Por aí Escute O que Deus fez Eu estava conversando Com uma empresária Um casal Lá em Santos E na conversa Eu falei Rapaz Estou com uma grande dificuldade Porque quando eu viajo A minha esposa Fica sem carro E é o único carro Que eu tenho Para viajar Ele saiu calado Junto com a esposa Foram a concessionária Me ligaram E falou Escolhe o que você quer Por abaixar Da camas Irmão Deus me deu Um carro De 42.500 reais Com uma oferta De 500 reais Será que isso é Deus Ou não é Deus Hã? Escute Nesta noite Nós vamos tirar Uma grande É grande Não é pequena Para amanhã Quando o pastor Eu me ligar E falar Pastor Edilson Foi aquilo O que o meu coração Estava esperando Porque irmãos Vindo em vigília 10 Ou num congresso desse Pular Gritar Sacudir Ser batizado É bom Isso faz parte Do culto Mas o mais importante É nós também Temos o entendimento Que a sensibilidade financeira E se pode Abençoa a obra Você não vai se arrepender Eu gostaria Por favor Vai lá com o pastor Pedro Por favor Você vai trazer A tua oferta aqui Por que que eu devo trazer aí? Porque a Bíblia diz que Todo o povo Levava aos pés Dos apóstolos Na frente do altar Então você vai pegar A tua melhor oferta Escute Se você não pode Descanse o teu coração Mas se você pode Não hesite em ofertar Faça o melhor O melhor Sabe o que é o melhor? É aquilo que você não pode A Bíblia diz que a viúva Só tinha um pouquinho de farinha E ela deu aquele único pouco Que ela tinha Mas em contrapartida O milagre aconteceu Feche teus olhos Curve a tua cabeça Senhor meu Deus E meu Pai Na tua presença Estenda as tuas mãos Sobre este povo Senhor eu creio Um milagre Nesta noite Porque minha vida É um milagre Oh Deus De Abraão De Isaac De Jacó Estende as tuas mãos Neste momento Abençoando Cada um que vai ofertar Seja mil Seja dois mil Seja quinhentos Seja cem Seja cinquenta Deus Glorifica o teu nome E dá cem vezes mais E por fim A vida eterna É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém E amém Seja do teu lugar Seja do teu lugar Não sente não Não sente Fique em pé Mesmo que você não vai ofertar Fique em pé Seja do teu lugar Entraga aqui Coloque aqui Vamos crer que amanhã Irmão Pastor real vai dar um brado de glória Lá do outro lado também Vamos crer que Deus Deus nesta noite Tocou no teu coração E você entendeu o recado Quantas coisas Deus não tem feito Para você Só de você Está aí já um grande milagre Pastor eu tenho cheque Eu posso dar Predatado Pode dar Traga Pastor não tenho cheque Eu tenho cartão Os irmãos tem a maquininha E passa A tua oferta Parcele ela Mas traga 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 o teu melhor Não segure aquilo Que já não é mais seu É de Deus Quando você colocou Aquela nota de 100 De 20 De 50 Na tua carta Não é mais tua É de Deus É a Deus Que é de Deus Traga em nome de Jesus Se aí na galeria Tem alguém Que tem ofertado Me levanta Tem alguém Que vai ofertar Fala lá Passa e salva Aleluia Deus vai lhe honrar Você vai ver A vitória vem Deus vai lhe honrar Mesmo que pareça Que é o meu Deus vai lhe honrar Por esta atitude Ó vai Ó vai Pois tu és Fiel Senhor Fiel A mim Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és Fiel Tu és fiel Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és Fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel Senhor Meu Deus Fiel Fiel Amém Aleluia Ainda que a figueira Não floresce Aleluia Glória a Deus Se você presente A presença do Senhor Levante suas mãos Aleluia Aleluia Dê o melhor que você puder dar Para o Senhor Sei que estás aqui Senhor Podes perceber Podes perceber Quem sou Podes ver se há Em mim Um verdadeiro adorador A minha A minha oferta Eu Ofereço a ti Mesmo se o dinheiro Mesmo se o dinheiro Me faltar A vitória Eu venho Mesmo que pareça Que é o fim Pois tu és fiel Senhor Fiel Amém Levante suas mãos assim E diga que ele é fiel Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel Senhor Meu Deus Fiel a mim Oh, aleluia Maravilha Pode se assentar Enquanto a irmã Tatiana Louve mais Uma vez o Senhor Com os seus hinos E logo após O destino da irmã Tatiana Nós vamos Ouvir a maravilhosa Palavra de Deus Queridos Deus tem mais Deus tem mais Te prepara Porque Deus tem mais Para nós aqui Essa noite Oh, aleluia Eu quero mais Do Senhor Então te prepare E eu também Vou me preparar Porque tem mais Para nós aqui Essa noite Aleluia Quantos ainda Necessitam de uma Benção do Senhor Ele está aqui Para abençoar A tua vida Aleluia Não desliga O seu pensamento Com o trono Da glória Aleluia Porque nessa noite Ele vai derramar Da sua glória Sobre a tua vida Aleluia Já na alva Luz Do dia Arraiá Lá estava a cena Que me impressionou Um anjo Preso Há de acordo Que por sua bênção Lutou E jamais Desistiu Não largava O anjo Ele muito Insistiu Não sairia Dali Sem sua bênção Na mão De tanto Ele insistir O anjo Lhe tocou E abençoado Ele foi Preciso de uma bênção Eu não vou desistir Sem ela Eu não vou Sair daqui Só saio Quando o Senhor Me tocar Não posso mais ficar Sem ti Sem ti Nada vai impedir É um sonho De Deus Sobre mim Preciso de uma bênção Eu não vou desistir Se eu não vou sair Se eu não vou sair daqui Só saio Quando o Senhor Me tocar Não posso mais ficar Sem ti Sem ti Nada vai impedir É um som de Deus Sobre mim Quanto já estão sentindo É um som de Deus Sobre a sua vida Adoro o nome do Senhor Jesus Porque Ele Só presente aqui Aleluia Oh Espírito Santo De Deus Aleluia Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção Na mão Na mão De tanto Ele insistir O anjo Lhe tocou E abençoado Ele foi Sem ela Eu não vou Não vou sair daqui Quando o Senhor Quando o Senhor me tocar Ele já está te tocando Eu não saia daqui Sem sentir a presença de Deus Abra o teu coração E adoro o nome dele Aleluia Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela Eu não vou Não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Ele vai te tocar Nada vai impedir A unção de Deus Este lugar Nada pode impedir A unção dele A unção de Deus Sobre mim Aleluia Aleluia Continue adorando a Deus Meu irmão Continue Continue adorando a Deus Abarat savacamarahassia Continue Continue adorando a Deus Ele merece Toda honra Toda glória Todo louvor Aleluia Isso é a presença de Deus Que está entre nós Aleluia Continue adorando Deus é digno de toda honra E toda glória Aleluia 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 Glória a Jesus Meus irmãos Meus irmãos Eu cumprimento a todos Com a par do Senhor Jesus Amém Deus seja louvado Nesta noite E também no dia futuro Eu quero antes de fazer a leitura Da palavra do Senhor Manifestar ainda meus sinceros Agradecimentos A todos que estão envolvidos Nesta causa santa Esse trabalho tão lindo Tão poderoso Nesse lugar Quero Tributar a Deus Toda honra Toda glória Por uma vez que Ele nos trouxera aqui Ele confiar a sua graça E nos dera também Esta Segunda oportunidade Tudo porque existe nesse lugar Grande homens de Deus Grandes homens de Deus Eu quero também agradecer a Deus A vida do vosso pastor Presidente Pastor Cezino Bernardino Homem de Deus Nesta terra Neste planeta Nesta cidade Neste estado Homem este que Deus levantara Para Saio Cavaruzi Para uma poderosa obra e trabalho Nesta nação Quero agradecer a Deus também Pela vida do pastor Eu é o Bernardino Este grande homem de Deus Que já aprendemos a amar A considerar A considerar E ver A unção de Deus Sobre a sua vida Deus abençoe Pastor Euel Com certeza está Nos ouvindo Nesta oportunidade Que Deus em Cristo Continue enriquecendo A sua vida Que Deus continue em Cristo Jesus enriquecendo A sua saúde A sua família E essa chamada Tão linda Que um dia Deus abençoe Pela maravilhosa recepção Também Deus abençoe Pastor Alexandre Pelo Maravilhoso carinho Manifesto A minha pessoa Deus continue Enriquecendo A sua vida A sua família A sua chamada Deus abençoe Pastor Edil Sturato E através Do servo Do Senhor Que Nos abriram Tão grande oportunidade Neste lugar Que Deus continue Abençoando o pastor Como sempre Tenho abençoado Na pessoa do pastor Roberto Eu cumprimento Todos os irmãos Que estão aqui Intercedendo Pela nossa vida Que Deus continue Abrilhantando A vida de cada um Deus abençoe Nosso irmão Josué Que se sacrificou E nos trazer Correndo ali De Blumenau Onde estamos Numa cruzada Poderosa Aleluia E sei que Deus Tem bênção Para cada um De nós Nesta noite Amém Sem mais delonga Meus irmãos Senhor convida A todos Que abram As nossas Bíblias Segundo o livro Dos reis Segundo o livro Dos reis De Israel O seu capítulo De número Sete Segundo o livro Dos reis De Israel O seu capítulo De número Sete Aleluia Glória a Jesus É muito forte Irmão A presença De Deus Neste lugar É muito Peso de glória Aqui neste lugar Aleluia Segundo o livro Segundo o livro Dos reis De Israel É de suma importância Que todos Ainda Nos acompanhem Nesta leitura Bíblica O Senhor Continuará Falando Conosco Aqui A voz de Deus Nesta noite Nesta madrugada É voz como De muitas águas Todos Todos que acharam Confirmem Dizendo Amém Amém A partir do versículo De número Três Segundo o livro Dos reis De Israel O seu capítulo De número Sete E o versículo De número Três E diz a palavra Do Senhor E quatro Homens Leprosos E quatro Homens Leprosos Estavam A entrada Da porta Os quais Disseram Uns aos outros Para que Estaremos Nós aqui Até morrermos Se dissermos Entremos Na cidade Há fome Na cidade E morreremos Aí E se ficarmos Aqui Também Morreremos Vamos Vamos Nós Pois Agora E temos Conosco No arraial Dos sírios Se nos Deixarem Viver Viveremos E se nos Matarem Então Somente Morreremos Então Levantaram-se Ao crepúsculo Para ir Ao arraial Dos sírios E chegando A entrada Do arraial Dos sírios Eis Que não Havia Ali Ninguém Eis Que não Havia Ali Ninguém Porque o senhor Fizera Ouvir No arraial Dos sírios Ruídos De carros E ruídos De cavalos Como um ruído De um grande Exército De maneira Que disseram Uns aos outros Eis Que o rei De Israel Alugou Contra nós Os reis Dos eteus E os reis Dos egípcios Para virem Contra nós Pelo que se Levantaram E fugiram Pelo que se Levantaram E fugiram No crepúsculo E deixaram As suas Tendas E os seus Cavalos E os seus Jumentos E o arraial Como estava E fugiram Para salvarem A sua vida Chegando Pois Estes Leprosos A entrada Do arraial Entraram Numa Tenda E comeram E beberam E tomaram Dali Prata E ouro E vestidos E foram E o esconderam Então Voltaram E entraram Em outra Tenda Entraram Em outra Tenda E dali Também Tomaram Alguma Coisa E a esconderam Então disse Uns aos outros Não fazemos Bem Este dia É dia de Boas Novas E nos Calamos Se esperarmos Até a luz Da manhã Algum mal Nos sobrevirá Pelo que Agora Vamos E anunciemos A casa Do rei Vieram Pois E bradaram Aos porteiros Da cidade Eles anunciaram Dizendo Fomos ao Arraial Dos sírios E eis que Não havia Ali ninguém Nem voz De homem Porém Só cavalos Atados E jumentos Atados E as tendas Como estava Dantes E chamaram Os porteiros E este Anunciaram Dentro Da casa Do rei Amém Meus irmãos Por bondade Assentai-vos E de contínuo Adorando a Deus Nesta noite Noite esta Que o Senhor Deus Uma vez Mais Preparara Para junto Estarmos aqui Adorando a Ele Na beleza De sua Santidade Queridos irmãos Muitos já ouvimos De Deus Aqui nesta Madrugada Eu creio Que muitos Corações Já estão aqui Impactados Pela voz Profética Do Deus Que criou Os céus E a terra Mas Em este Clima de glória E este Clima de adoração Eu ainda Estava Aguardando De Deus Uma mensagem Para juntos Compartilharmos Nesta noite Para juntos Ainda nos Deleitarmos Aqui nesta Madrugada De bênção E o Espírito De Deus Uma vez Mais Foi bondoso Para com Nosso Espírito E levou Então Os nossos olhos Espírito Mais A leitura Em que horas Acabamos de ler É bem certo Que uma vez Que os nossos olhos Pairam sobre A Bíblia Sagrada A palavra De Deus Pai Passamos A ver Passamos A visualizar Histórias Lindas Histórias Poderosas Em que Demostram A ação Poderosa De Deus Histórias Esta Em que Revela O poderio Do Deus Que criou Os céus E a terra E uma vez Que nós Lemos No segundo livro Dos reis De Israel Deparamos Então Com esta História Que compõe A cerca Desses quatro Leprosos Em que a Bíblia Nos mostra E quando li A cerca Deste conteúdo Logo então Veio A confirmação De Deus Logo Veio então A determinação De Deus Para que nós Pregássemos A mesma Nesta noite Eu quero com a ajuda De Deus E com a intercessão De todos Pregar a poderosa Palavra de Deus Sobre o tema Milagres Gerados Por atitude Milagres Gerados Por atitude A quem diga Queridos irmãos Que esta Leitura Bíblica Alolúia Ou seja Ação Uma atitude Desses quatro Leprosos Alolúia Foi em uma época De muita crise Em meio A nação De Isaé Se nós Voltarmos Alguns versículos Também Algum capítulo Anterior Até o capítulo De número Seis Vamos perceber Que uma vez Mais O rei De Isaé Estava Travando Uma guerra Com o rei Da Síria E uma vez Que o rei Da Síria Da ordem Para Satiar Ou seja Sitiar A cidade Em que ninguém Poderia Entrar E também Sair Foi então Exposta A esta Grande crise Crise esta Que resultou Uma grande Catástrofe Teria dos irmãos Era mulheres Era mães Doando Seus filhos Aleluia Para matarem Aleluia Era pessoas Que não acreditavam Mais Na ação Poderosa De Deus Ao ponto Que alguém Se manifesta Dizendo Após Eliseu Proferiu Uma palavra Profética E alguém Se manifesta Dizendo Olha Nem se o Senhor Abriu uma janela No céu Poderia isso Acontecer Era crise Material Era crise Espiritual Era todo Tipo de crise Que você pode Imaginar E foi nesse Clímax Foi neste Ambiente Em que esses Quatro Leprosos Se manifestaram Ao ponto De eles Dizerem Um com os Outros Olha Se nós Ficarmos Aqui Nós vamos Morrer De fome E se Entrarmos Também No arraial Dos sírios É capaz De eles Nos matarem Sabe O que é Que vamos Fazer Nós vamos Agir Vamos Tomar Esta Tal Atitude E foi Aqui que Deus derramara Em meu coração A sua Palavra A ser Manifesta Aqui Nesta Noite Milagres Gerados Por atitude Prestemos A tomção Queridos Irmãos Que não Foi Um Não Foi Dois Não Foi Três Mas Sim Quatro Leprosos E é bom Lembrarmos De uma Coisa Que o Número Quatro Sempre Participou Da ação Poderosa De Deus A saber O Número Quatro Na Numerologia Bíblica Significa Aquilo Que é Criado Folhando A Bíblia Sagrada Nós vamos Entender Que o Número Quatro Teve Grande Participação Em Númeras Manifestações Divinas Sim Quem é Que não Conhece Quem é Que não Já viu Na Bíblia Sagrada Acerca De uma Cura Poderosa Em que Jesus Cristo Manifestara Quando Ele Estava Dentro De Casa A Casa Estava Cheia De Pessoas Enfermas Problemática Ao ponto Que Um Paralítico Foi Conduzido Por Quatro E Quando Chegaram A Porta Não Poderiam Entrar E O Que Foi Que Eles Fizeram Destelharam A Casa E Introduziram Um Paralítico E Coisa Tremenda Oh Que Coisa Gloriosa Assim Entendemos Na Bíblia Sagrada Que Também O Número Quatro Ele Tem Participação Na Palavra Criadora De Deus Pai Todos Nós Conhecemos O Livro De Gênesis E Entendemos Que Deus Criou Os Quatro Elementos A Saber Terra Ar Fogo E Água Sim Deus Também Criou Os Confins Da Terra A Saber Norte Sul Leste E Oeste Deus Também Criou As Quatro Divisões Do Dia A Saber Tarde Noite Madrugada E Também Manhã Oh Que Coisa Gloriosa E Jesus Meus Irmãos Para Ir ao Encontro Dos Discípulos Ele Começou A Andar Sobre As Águas Na Quarta Vigília Da Noite Que Coisa Gloriosa Quantos Tem E Hoje Jesus Vem Ao Teu Encontro Lavante A Sua Mãozinha Ao Alto E Dá Um Grito De Glória A Deus Para Empolgar A Fé Deste Pregador Sim Jesus Também Aleluia Usou O Número 4 Quantos Não Conhecem O Que Acontecer No Capítulo 3 Do Livro Do Profeta Daniel Quando Nabucodonosor Lançou Sadraque Mesaque E Apetenego Na Fornalha Ele lançou Crenja Mas Nabucodonosor Teve a visão Do quarto Homem Passeando E ele Está Aqui Ele Está Aqui Ele Está Aqui Quem Pode Adorar O Quarto Homem Jesus De Nazarão Que Coisa Tremenda Meus Irmãos Você Lembra Da Ordem Que Deus Pai Deu Ao Profeta Ezequiel No Vale Dos Ossos Secos Profetiza Aos Ventos Dos Quatro Cantos E Venha Sobre Esses Ossos Para Que Viva Que Coisa Tremenda Meus Irmãos Entendermos Ainda Aleluia Que O Número Quatro Eles Têm Aleluia Participação No Ministério De Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Quando Jesus Sobe Ao Monte Antes Mesmo De Ser Transfigurado Ele Poderia Levar Os Doce Não É Assim Mas Ele Só Escolheu Três Para Somar O Quatro Com Ele A Saber Pedro Tiago E João E Jesus Cristo Aonde Tem O Quatro De Jovão Tem Glória Tem Transfiguração Tem Milagre Ele Pode Adorar O Todo Poderoso Mas Entenda Isso Esses Quatro Leprosos Tiveram As Suas Vidas Mudadas Abençoadas Impactadas Pela bênção De Deus Olhando Para A vida Desses Quatro Leprosos Podemos Entender Que Os Mesmos Tipificam A vida De Alguém Sofrido Alguém Que Está Passando Por Inúmeras Crises Todos Nós Conhecemos O Conteúdo Bíblico Acerca Da Lepra E Sabemos E Todos Aqueles Que Tinham Lepra Era Destituído Da Sociedade Eles Precisavam De Um Abraço Amigo Mas Não Tinha Pastor Alexandre Eles Precisavam De Um Ombro Amigo Mas Não Tinha Sabe O que É Isso São Pessoas Estão Em Nosso Meio E Está Sendo Rejeitada Dentro Da Família E Está Sendo Rejeitado Dentro Da Escola Está Sendo Rejeitado No Trabalho Na Rua Onde Você Mora Mas Deixa Eu Te Dar Aqui Uma Palavra Revelando É Nesta Crise Aí É Neste Processo Aí E Jovão Está Te Projetando Para Mudar A Tua História Quem Pode Adorar Levante A mão E Glorifique A Deus Aleluia Abençoe Abençoe Seu Irmão Diga Para Ele Meu Irmão Deus Está Te Projetando Na Crise Coloque A mão No Ombro Dele Por Favor Faça Isso Está Te Projetando Nesta Crise Era Pessoas Rejeitadas Era Pessoas Conches Dos Mundo Este Porventura Você Entrou Aqui Nessas Condições Saiba Que Deus Pai Está Te Arquitetando Deus Pai Está Te Projetando Para Sobrar O Teu Nome Para Te Jogar Para Cima Para Todo Mundo Vê Quem Pega Esta Palavra Em Forma De Profecia Levante A Mão E Glorifique A Deus Está Começando A Esquentar Esse Negócio Segura Al Acachéia Que Coisa Gloriosa Meu Irmão Então Eles Tomaram Tal Atitude Dizendo Vamos Até O Arraial Dos Assírios Que Coisa Tremenda Irmão Olha Só Que Coisa Profunda O Que Eu Vejo Por Revelação Divina Nesta Atitude Tomada Por Esses Quatro Leprosos Quebra De Protocolo Quebra De Protocolo Eles Sabiam Da Sentença Pastor Edilson Duranto Eles Mesmos Sabiam Que Não Poderia Ter Contato Porque Uma Lei Mosaica Não Permitia Mas Eles Disseram Hoje Nós Vamos Quebrar O Protocolo Hoje Nós Vamos Quebrar A Regra Goste Quem Gostar Doa Quem Doer Hoje Deus Manda Dizer Ou Você Quebra O Protocolo Ou Você Continua Do Mesmo Jeito Aleluia Quem Veio Quebrar O Protocolo Aqui Esta Noite Deixa Eu Ver Quem Veio Levante A Mãe Huracão Dará Cheia É Noite De Quebrar O Protocolo Para Que Esse Negócio E Dizer Eu Só Vou Pular Se Meu Irmão Do Lado Pular Eu Só Vou Dar Glória Se Meu Irmão Do Lado Quebra O Protocolo E Deixa Deus Te Pegar Vai Esquentar Esse Negócio Huracão Dará É Isso Que Eu Vejo Pastor Roberto O Por Que A Razão De Muitos Estarem Paralizados No Tempo É Porque Não Quebra O Protocolo Venhando Irmão Orrinha Saiando Ela Continua Do Mesmo Jeito Ele Continua Do Mesmo Jeito Está Faltando Você Quebraram A Regra Está Faltando Você Quebraram O Protocolo Aqui Nesta Madrugada Se Você Soubesse Urama Caxéia O Que Deus Pai Exervou Para Você Nesta Noite Você Não Estaria No jeito Que Está Abra A Boca Abra Boca Abra Boca Abra Boca Abra Boca Abra Boca Abra Boca Uracai Quem veio quebrar a regra de hoje Quem veio quebrar os protocolos Então segure a sua mão no alto Deixa eu ver Segure Segure no alto pelo menos 30 segundos Feche os teus olhinhos E adore ao Senhor Adore ao Senhor Espero você adorar Boca A CIDADE NO BRASIL Não importa irmã, não importa quem está ao seu lado, não importa se vão te chamar de menino, não importa, quebra logo o protocolo, quebra a regra e deixa Deus te pegar, deixa Javá te tomar nesta noite. É isso que eu vejo, por revelação divina, que eles quebraram o protocolo, eu ainda percebi, por revelação divina, que nesta atitude tomada, por esses quatro leprosos, quando eles entraram no arraial, eles trabalharam, ou seja, isso nos revela o trabalho de equipe, eles não disseram, tu fica que eu vou, não, não foi nada disso, eles disseram, vamos pois, isso é trabalho de equipe, não era momento de contenda, você está entendendo? Não era momento de indiferença, não era momento de separação, não era momento de um olhar para o outro e dizer, não pode ir, tu é melhor do que eu mesmo, não era momento, não era momento, nem é momento para isso hoje, é momento de você dar as mãos, eu vou, eu vou, eu vou junto, eu vou... Aleluia, 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 abençoe seu irmão, diga para ele meu irmão, se tu for eu vou também, vai lá, vai lá, diga, se tu for eu vou também, Aleluia, aleluia, para que esse negócio, aqui ninguém é melhor do que ninguém, aqui ninguém tem mais do que ninguém, é um só Deus, um só Espírito, você pode adorar, você pode adorar, não há lugar para contenda, não há lugar para divisão, oh meu Deus, não há lugar para indiferença, não há lugar para soberbo, tem que descer, aqui a obra anda em conjunto, aqui o milagre acontece em conjunto, quem está ligado, quem está ligado, levante a mão e glorifique a Deus, Oh Glória, está ficando bom, Camarudasa, Maraksa, Trabalho de equipe, aleluia, enquanto um profetiza para o concho, levanta e anda, o outro fica intercedendo, é assim que funciona, no reino irmão, Uracana Cheia, Uramacanda Aravasá, Alecama Antiovenácia, aqui a glória desce, quando trabalhamos em conjunto, Aleluia, mas se fosse esse pregador, ia pregar, não teria vindo, não foi você que veio, Javá te trouxe, Javá te trouxe, quem está aqui pela vontade de Deus, levante a mão e glorifique ao Senhor, vamos lá, quando então eles tomaram esta atitude, poderosos milagres foram gerados, poderosos milagres foram gerados, Percebam, o que diz o versículo número 5, a Bíblia está dizendo, levantaram-se ao crepúsculo, ou seja, no fim da tarde, para irem ao arraial dos sírios, e chegando a entrada do arraial dos sírios, és que não havia ali ninguém, Eis que não havia ali ninguém, era para ter muitos guardas na entrada da cidade, mas quando eles tomaram esta atitude, sabe o que Javá fez? Javá abriu o caminho, profetiza para o termônico, Deus está abrindo o caminho para você passar hoje, diga isso para ele, diga isso para ela, vai lá, vai lá, profetiza, Javá está abrindo o caminho para você passar, quem vai passar? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Ura Calaxéia, Javá está abrindo o caminho para você passar, Aleluia, não havia ali ninguém, isso significa, e eles tiveram livre acesso, livre acesso, e a palavra de Deus para você é esta, não tem demônio que vai ficar na tua frente, impedindo a tua bênção aqui hoje, não tem ninguém, não tem nada, e vai te impedir de passar, quem pode adorar, deixa eu ver, levante a mão e glorifique ao Senhor, a palavra cheia, não tem barreira no caminho, ninguém te segura, ninguém te para, o caminho está livre, passa logo o grande, abre a boca e dá o grito de glória a Deus, Diga para os irmãos, se quiser passar, passa, o caminho está livre, vai lá, diga para ele, o caminho está livre, Aleluia, a palavra profética de Deus, para o seu coração é esta, o caminho está livre, o caminho está livre, para o teu sucesso espiritual, o caminho está livre, para o teu sucesso, Aleluia, ministerial, o caminho está livre, para o teu sucesso familiar, quem quer passar pelo caminho, levante a mão e glorifique a Deus, quem nunca aqui, já foi parado, em uma blitz, pelas ruas, pelas estradas, não é? Todos nós, eu creio que todos, a maioria já tiveram essa experiência, de ser parado em um comando, de ser parado em uma blitz, e uma época dessa, que eu vinha com a minha esposa, para o sul do Brasil, nós fomos parados ali, na entrada de Tiba, onde alguns guardas rodoviários, pastor Turato, mandaram nós encostar, nós encostamos, porque estava tudo tranquilo, a consciência estava limpa, documento do carro, tudo ok, mas eles então, mandaram eu descer do carro, mandaram eu abrir o porta-mala, eu abri, tinha a nossa caixinha de DVD ali atrás, ele, usado pelo diabo, mandou nós abrirmos aquela caixa, onde estavam os DVDs, nós abrimos a caixa de DVD, eles começaram a pegar alguns DVDs, começaram a olhar, e o tempo estava passando, eu tinha horário para chegar, você vai entender esse mistério aqui, o tempo foi passando, e eu falando comigo mesmo, meu Deus, a hora está passando, eu vou chegar atrasado no culto, e ele não se contentou com aquilo, foi até a minha esposa, pediu o documento da minha esposa, fez a minha esposa sair de dentro do carro, e o tempo estava passando, eu imaginava que eu ia chegar atrasado no culto, depois de muitos minutos passados, ele olhou a minha habilitação, colhando para lá e para cá, olhou bastantes vezes para mim, até chegar o ponto de nos liberar, quase uma hora ficamos parados, sabe qual é a revelação de Deus para você aqui hoje? o diabo está pensando que você vai chegar atrasado, na calavara saio, ele é especialista em montar as blitz dele, o diabo é especialista em colocar os bloqueios dele no caminho, para querer atrasar as promessas de Deus na tua vida, mas Deus vai quebrar tudo hoje, quem pode adorar? levante a tua mão, eu espero você adorar! o caminho está livre rapaz, não tem mais bloqueio, não tem mais barreira, não tem mais blitz do diabo, pode passar, passa, passa, deixa eu ver quem quer passar, abra a boca e adore, uramakandasheia, não adianta ele pensar que você vai chegar atrasado, abraça o teu irmão, abraça ele com muito carinho e espiritualidade, abraça ele e diga assim, meu irmão, tu não vai chegar atrasado, não vai chegar atrasado, uramakandara, abraça ele e profetiza, alaikamaxeia, tu não vai, ele quer que você chegue atrasado, você não vai chegar atrasado, porque Jovão já determinou no céu, Jovão já determinou, abre a boca e adore, abre a boca e adora, tu não vai chegar atrasado, não vai chegar atrasado, calamarudsa, oh aleluia, aleluia, não tinha bloqueio, não tinha blitz, para parar os quatro leprosos, você lembra de êxodo, o capítulo de número 14, já foi citado, mas é bom, entendermos uma vez mais, e quando Moisés, por ordem divina, toca, nas águas do mar vermelho, Bíblia diz, que Deus Pai sobra com a analina, e o mar se abre, o caminho é preparado, para o povo passar, pastor Alexandre, mas o que me chama a atenção, nesse mistério, é que havia grandes peixes, aleluia, nadando, aleluia, fluindo facilmente, aleluia, nadando, pelo rio, pelo mar, vermelho, mas quando eles viram, Javá preparando o caminho, eles pararam, os grandes peixes pararam, você pode imaginar, aqueles tubarões famintos, aquelas baleias famintas, mas quando viram o caminho preparado, eles tiveram que parar, e ver o povo passando, não entendeu, vai entender agora, os grandes tubarões, e queriam que traga vivo, vai ter que parar, para ver o teu sucesso, vai, ele pode adorar, o Tugo tem a mão, e assim, os tubarões, vão ter que passar fome, aleluia, mas ninguém te toca, lavante a mão, e adore, se você pode, lavante a mão, e dá glória, se você pode, pode passar, vai, tem alguém ligado, na mensagem, ou glória, sabe aqueles tubarões, que não queriam ver, o teu sucesso, vai te ver passando, quem pegou, pega, ele pegou, adora, ele pegou, adora, ele pegou, já pegou, já pegou, aleluia, tubarão, engole a saliva, infeliz, porque o povo de Deus, está marchando, abre a boca, camarão, 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 estou sentindo, já vai nesse negócio, quem quer passar, e deixar os tubarões, chupando o dedo, quem quer, quem quer, quem quer, deixa eu ver, quem quer, segure a tua mão no alto, deixa eu ver, segure a sua mão no alto, feche os teus olhos, pelo menos 30 segundos, adorando a Deus, nesse lugar, eu espero, eu amo, eu amo, alacamanto, que divaracé, os tubarões, pararam, os grandes peixes, pararam, e deixaram o povo, passar pelo caminho, livre, livre acesso, e hoje, os tubarões, vai passar fome, os grandes peixes, vai ter que engolir, a saliva, porque chegou, a hora de Deus, para você, você crê nisso, então, por gentileza, joga a mão, lá no terceiro andar, e dá um grito, de glória a Deus, aí crente, para que céu, quando eles, tomaram a atitude, o primeiro milagre, gerado, caminho, para passar, livre acesso, oh glória a Deus, camachã da Arácia, a Bíblia diz, meu irmão, no versículo, do número 6, vamos para, revelação de Deus, aqui, quando eles, tomaram essa atitude, primeiro, livre acesso, para entrar, segundo, porque o Senhor, fizeram ouvir, ainda esse mistério aqui, o Senhor, fizeram ouvir, no arraial dos sírios, ruído de carros, é um ruído de cavalo, como que de um grande exército, ei, quando eles começaram, dentro dessa atitude, a Bíblia diz, que eles, lá dentro do arraial, ouviram, um barulho, de um grande exército, sabe o que Deus, manda te dizer, Jová, vai quebrar o silêncio, no arraial, dos teus inimigos, eles estão dizendo, que você já morreu, eles estão dizendo, que você, para você, não tem mais jeito, estão todos, em silêncio, mas Jová, vai entrar lá, e vai quebrar o silêncio, e vai dizer, ele está vivo, ela está vivo, ela está viva, ela está viva, abre a boca, abre a boca, e abre a boca, Deus vai abrir a audição, dos teus inimigos, e eles vão ouvir, que você ainda está vivo, é isso aí, dá uma rajada, de línguas estranhas, para eles ouvirem, deixa eu ver, quem está tomando posse, Deus vai abrir a audição, dos teus inimigos, eles vão ouvir, um cântico de vitória, na tua casa, eles vão ouvir, um cântico de vitória, na tua rua, e pode adorar, Ei, Jová abriu, a audição, dos inimigos, sabe o que é isso irmão, Deus vai abrir, a audição, de todos, os teus inimigos, e eles vão ter, que ouvir, falar de você, você crê nisso, diga para o teu irmão, eles vão ter, que te engolir, pronto, e acabou, aleluia, quer saber porquê, porque está chegando, quatro elementos surpresa, está chegando, pastor Roberto, alacala cheia, quarto elemento surpresa, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, abre a boca, abre a boca, e dá um grito, de glória, abençoar, Deus, abriu a audição, dos inimigos, e é o que vai acontecer, você crê, que Deus vai abrir a audição, de todos aqueles, que pensaram, que você já estava morto, você crê, então se prepara, levante a mão, que eu quero profetizar, levanta, levanta, levante a mão, que eu quero profetizar, a partir de hoje, aonde tu abri a tua boca, para adorar a Deus, aonde tu abri a boca, para pregar, o Deus inimigo, vai ouvir, vai ouvir, quem pode adorar, quem pode glorificar, então a dor, e a Jeová, se reserva, não adianta, ninguém colocar, mais a mão no ouvido, dizer, não aguento mais ouvir ele, não aguento mais ouvir ela, Jeová vai tirar a mão, dos ouvidos, vai dizer, ouve aí, pode ouvir, a gata, vai ouvir, vai ter que tingolir, porque Deus é Deus, e o resto é Baal, quem pode adorar, quem pode adorar, ei, terceiro milagre, a Bíblia diz, pelo que se levantaram, versículo 7, e fugiram, sabe o que significa isso irmão, limpeza de Deus, a nascender é caia, liga para o teu irmão, assim com voz de profeta, é tempo de limpeza irmão, na varácia, é tempo de limpeza, porque pregador, porque quem tem de ficar, não é o murmurador, é o adorador, quem tem de ficar, não é a fornicação, é a pureza, quem tem de ficar, não é o linguarudo, mas é o adorador, Deus vai limpar a terra, escute, não se escandalize, a partir de hoje, eu estou profetizando, para alguém aqui, se aquele amigo, que você pensava, que era amigo, se levantar, e fugir do seu lado, se preocupe, é Deus que está tirando, amando canácea, eu estou tomando posse, dessa mensagem, e quem está tomando posse, deixa eu ver, já vai limpar a tua casa, e quem vai ficar lá, não é o desviado, é o libertador, quem vai ficar lá, é a bênção de Deus, e não a decepção, quem pode adorar, adore, porque a bênção está descendo, adore, porque o milagre, está descendo, fugir irmão, só fica, quem tem compromisso, você está entendendo irmão, só vai ficar, do teu lado, aqueles que Deus quiser, o resto vai fugir, aqueles que só batem, nas tuas costas, dizendo, eu sou seu amigo, segura, porque a capa, vai cair, ai meu Deus, me guarda, a capa vai cair, de quem você pensa, que é o seu amigo, mas está ao seu lado, só para se aproveitar, de você, a capa vai cair, vai cair, vai cair, quem pode adorar, só vai ficar quem gosta de línguas estranhas do negócio, agora quem não gosta, aleluia, tu é batizado, tu é batizado, ou você corre, crente, só vai ficar quem gosta dos mistérios, só vai ficar quem vai, quem vai ficar, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, ai aquele ali fica, deixa eu ver quem fica aqui hoje, deixa eu ver quem fica aqui hoje, deixa eu ver quem fica, pergunta para o teu irmão, vai ficar ou vai correr, cutuca o teu irmão, que assim, vai ficar ou vai correr, chata canaraça, vai ficar ou vai correr, vai ficar ou vai correr, abre a boca e a dor, escute, dá uma olhadinha desconfiada, para quem está ao seu lado, vê se ele está com o rosto, de quem vai ficar ou vai correr, dá uma olhadinha para a face dele, olha aí, olha aí, vê se ele está com cara, de quem vai ficar ou vai correr, se você ver sorriso, é porque ainda vai fluir, línguas estranhas aqui hoje, se você ver alegria, vai descer assim, eu espero você adorar, eu espero, aquele ali vai ficar, deixa eu descer daqui, para conferir quem fica, e quem corre, e aí da guia, vai ficar ou vai correr, vai ficar, então fica para receber a benção, alacalaxéia, não corre, porque está chegando a hora de Deus, alacalaxéu, darábia, huracão da Arácia, não foge, porque está chegando a hora de Deus, lavante a mão e adore, e se você pode, deixa eu ver quem pode, fica de pé para adorar, fica de pé para adorar, Deus vai fazer uma reciclagem, na tua amizade, eu vou falar, o que Deus está mandando, vai lá aqui, eu não vim brincar de pregador, eu venho, lambuzado de azeite, aqui esta noite, alacalaxéu, alacalaxéu, já vai fazer uma reciclagem, nessa igreja, já vai fazer uma reciclagem, nessa cidade, já vai fazer uma reciclagem, nos jovens, eu vou entregar tudo, já vai fazer uma reciclagem, nesse púlpito, já vai fazer uma reciclagem, e só vai ficar o adorador, o carnal vai correr, o carnal vai correr, aleluia, não se escandalize, se você sentir falta, daquele que andava com você, Jová vai limpar, Jová vai tirar, quem vai ficar, abre a boca, abre a boca, quem vai ficar, abre a boca, abre a boca, quem vai ficar, abre a boca, abre a boca, abre a boca, aquela ali, quem diga, tem o meu voto, fica, porque é um dos nossos, huracanaxéia, cadê aquele fundo musical abençoado, solta aí, huracanxunahá, huracanxunahá, huracanxéia, 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 quem vai ficar adorando, quem vai ficar falando língua x-pânica, quem vai ficar com compromisso, quem vai ficar, olha lá irmão, olha lá, Jová já começou a levantar, Jová já começou a usar, Aleluia, 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 esse tremão já está com o clima, de quem vai ficar, ou vai correr, esse está com o clima, de quem vai ficar, comprometido, com o reino, quem vai ficar, deixa eu ver, levante a mão, e glorifique a Jeová, estou terminando agora, eita meu Deus, eles fugiram, limpeza de Deus, Jová vai limpar o ambiente, vai limpar, porque ele é Deus, é a Bíblia que diz, e aquela mulher, depois que perdeu a dracma, foi necessário, varrer a casa, se ela não perde, a casa não ia ser varrida, não ia ser limpa, então, às vezes, Jová permite uma situação, para a casa ser varrida, quem veio aqui, para uma limpeza de Jeová, quem veio, abre a boca e dá um glória, Jesus, estou terminando agora, a Bíblia diz, no versículo de número, oito, chegaram pois esses leprosos, a entrada do arraial, e entraram, numa tenda, quarto milagre, gerado por uma atitude, e entraram na tenda, sabe o que é isso? A porta estava aberta, você crê que a porta, já está aberta? Não põe a mão no ombro do teu irmão, e diga assim, meu irmão, a porta já está aberta, não profetiza para ele, a porta está aberta, pastor Roberto, eu entro com esta palavra, que Deus mandara, quando estava em consagração, uma semana, Deus disse para mim, diga para ele, que eu estou abrindo, uma grande porta, baratzá, queovaraceia, queaceia, marque o dia de hoje, e tu entrarás, por esta porta, que Deus abre, diz o Senhor dos Exércitos, quem vai entrar? quem vai entrar? deixa eu ver quem vai entrar, deixa eu ver, então entra, entra que a porta está aberta, entra, entra porque a porta está aberta, sabe qual é o nome dessa porta? a porta da graça, crente, entra logo, e acerta, o teu milagre, ei, entraram em uma tenda, a porta da graça, está aberta, quem vai entrar hoje? quem vai? quem vai? diga para o teu irmão, eu só entro, se você entra, diga para ele, eu vou entrar junto com você, está preparado para entrar irmão, na porta da graça, eu vejo Deus acrescentando mais, do que tu já tinha, recebe porque vem do alto, quem quer entrar, abre a boca, abre a boca e glorifique a Deus, deixa eu ver, ei, vamos para a Bíblia, sabe o que aconteceu? eles entraram, porta aberta, é, quando eles chegaram, dentro da tenda, sabe o que eles acharam, e pegaram, ouro, prata, e vestimento, sabe o que significa isso? o cuidado de Deus, para a sua vida, riqueza, diga para o teu irmão, Deus está preparando o melhor, para você, ai, a séria cai, Jeová, manda-te dizer, ele está preparando o melhor, huracão, andará cheia, venha cá pastor, por favor, venha cá, o Senhor me manda fazer isso, põe a mão sobre ele, turato, por favor, aleluia, receba o melhor de Deus, quem veio para receber, quem veio para receber, eu estou com o meu corpo, todo arrepiado aqui, pega logo o milagre, pega logo, pega, 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 pega logo o milagre, clínico, ei, a canaruz, a camarova, aleluia, liga para o teu irmão, Deus cuida de ti, ei, é quando você chega no limite, na entrada do arraial, é a hora que Jeová entra em ação, é a hora que Deus se manifesta, é quando você diz, meu Deus, se eu continuar assim, eu morro, é candará, a Jeová se põe de pé no trono, dizendo, agora é a minha hora, é quando você chega no limite, Jeová se manifesta, você crê nisso? dá mais um grito de glória a Deus, diga assim, alacandaráia, ouro, prata e vestimenta, provisão de Deus, escute, quando eles pegaram, eles se esconderam, o que é que significa isso no espiritual? é a hora que Deus nos entrega o grande milagre, às vezes nós temos que se esconder, porque sempre vai aparecer aquelas pessoas, que acham que é mentira, acho que você foi na mesa branca, acho que você andou com algum traficante rico por aí, aí você tem que se esconder, para depois aparecer de surpresa, liga para o teu irmão, Deus vai te tirar do anonimato, para fazer história, não, você não ouviu direito, eu vou profetizar de novo, para você tocar no céu, Deus vai te tirar do anonimato, para fazer história, é para a boca, e dá um grito de glória a Deus, dê uma abraça no teu irmão, dê minha volta ali assim, Deus vai te tirar do anonimato, para fazer história, diga isso para ele, Deus vai te tirar do anonimato, para fazer história, quem quer adorar a Deus com línguas estranhas aqui, quem quer então, abre a boca, abre a boca, entra na tenda, entra na tenda, entra na tenda, deixa eu ver quem está entrando, deixa eu ver, deixa eu ver quem está entrando aqui, ai meu b... alguém está entrando, alguém está entrando, pega a provisão de Deus para a tua vida, pega, 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 ainda é sério, isso entra, pega o que você veio buscar aqui hoje, pega ouro logo, pega pos, prata, pega vestimenta, pega o renovo aí, pega, pega, pega cura, pega cura, pega o revestimento de Deus, Ei, eles se esconderam, a Bíblia diz que eles voltaram, entraram em outra tenda, não é mais a mesma, não é mais a primeira, é outra, sabe o que significa essa outra tenda? Nunca vai faltar oportunidade de Deus para a tua vida, você acredita nisso? Então diga para o teu irmão, não vai faltar oportunidade de Deus para a tua vida, esse moço de camisa branca, aqui de gravata preta, vem cá rápido, vem rápido, nossa, Deus, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, por favor, meu pastor, Anutza, aleluia, pode ficar aí, por favor, desce ali, por favor, olha para mim aqui, Deus está te dando uma nova oportunidade, nesse abraço que você vai receber, a tua vida não será mais a mesma a partir de hoje, faça isso, quem vai entrar, quem vai entrar, quem vai entrar, quem vai entrar, e entrar em outra tenda, e pegaram outras coisas, vai saber o quê, mas quem já está há muito tempo na prova, irmão, quando a porta se abre, ele só pega a coisa boa, pergunta para o teu irmão, tem ânimo ainda para receber mais de Deus? Tem ânimo ainda para receber mais de Deus? Tem? Na pravaroza, candaraia, cheia, urapa, condaraia, show de vassé, quem quer receber mais? 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 Abre a boca e adora, abra a boca e glorifique a bênção, Eita, não vai faltar a provisão de Deus para a tua vida, depois que eles se fartaram, aí eles caíram e se dizendo não, não é bom agora, agora nós temos que tocar a trombeta, porque hoje é dia de boas novas, irmão, para quem não tinha ânimo, para nada, nem para dar glória, nem para falar nada, agora eles estão com vontade, é de divulgar, é de trocar a trombeta, sabe o que é isso? Ainda que você se acha, o zero à esquerda, é você que Deus vai usar, ai meu Deus, cadê os elementos surpresos, de Jeová nesta noite, é você que Deus quer usar, liga para o teu irmão, chegou a hora que Deus vai começar a te usar na terra, ai meu Deus, anda a voce, quem crê que Deus vai usar aqui, huracão da Arata, se a comandar a cheia, eu vejo pelos olhos espirituais, a nuvem da cheque iná de Deus aqui, e Deus apontando para alguém aqui, dizendo, hoje eu tiro o teu ministério, aleluia do anonimato, eu vou te usar, eu vou te usar, cantos, eita, será que Deus quer usar alguém aqui no público? quer usar, mas eles entraram juntos, os quatro juntos, na tenda, liga para o teu irmão, é para mim e para você a bênção, liga o milagre, para mim e para você, liga isso aí, é para mim e para você, ala cala cheia, o milagre de Deus, é para mim e para você, ala cheia, aleluia, eu quero que você com carinho, pegue na mão do teu irmão, traz ele aqui na frente, diga assim, vamos lá, entrar na segunda tenda, traz ele aqui na frente, enquanto a irmã prepara o louvor, a cala cheia, irmã Márcia, por favor, prepara o louvor quente aí, pegue na mão do teu irmão, diga assim, vamos tomar posse, eita, meu Deus do céu, está bom Jesus, eu vou fazer, esse servo de Deus aqui, blusa verde, camisa preta, por baixo, atrás disso, rompe essa multidão, vem cá, por favor, servo de Deus, irmã Tatiana, vamos louvar o nome do Senhor Jesus, Aleluia, Aleluia, em busca da provisão de Jeová, não tenha medo, tudo o que o diabo tomou, Deus vai dar em dobro, aracala, subentra, milagres gerados por atitudes, Deus aguarda somente, uma atitude de fé sua, e Deus vai tirar, de baixo, e colocar em cima, o candarabia, vaca na show, e a nossa, e você continue dando glória, huracão, desce ali homem de Deus, por favor, Aleluia, ore por ele, porque eu vejo uma bênção gigantesca, chegando para ele, pode soltar o playback, Aleluia, 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 pegue na mão do pernão, onde é que tem ungido do Senhor Jesus, nesse lugar, pegue na mão do que está o seu lado, receba a presença do Senhor, sobre a tua vida, meus amigos, por favor, me ajude orar aqui, ropa suricanda, ropa suricanda, a sol de iracalha, aleluia, aleluia, oh meu Deus, aguarda a surpresa de Javá na terra, Deus vai abrir porta, onde não tem porta, me ajude a orar alguns amigos do povo, Jesus quer batizar com o Espírito Santo, Jesus quer restaurar a vida, Jesus quer restaurar a vida, me ajude a orar, há muito tempo ele ali, estava esperando alguém, que desceu mais mola, não vai faltar oportunidade de Deus para a sua vida, ok, será que a mamarachanha, o homem que nasceu atrofiado, que esperança tem, que esperança tem, se desde o ventre era este o seu destino, oh, aleluia, esperança tem, se desde o ventre é este o seu destino, se não há moeda, um favor de alguém, a câmera é cheia, mas, vem chegando, pastor, eu vou refletir, que até crente é arrebatado aqui hoje, já tem no chão, já tem alguém recebendo, olha lá, então entra lá, não tem ouro e nem praga, mas não tem ouro eu, receba mais, receba mais, levanta em nome de Jesus, você sabe o que aconteceu, você sabe o que aconteceu, você sabe o que aconteceu, eu peraí, será que a mamarachanha, onde tem chão, tem poder de Deus, onde tem chão, onde tem chão, não volta a esperança, onde tem ungido, o céu sabe, a que tem, pode, e um chão, Deus está mexendo, oh, 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 Dei um som Gritava o homem Na porta Formosa Rodai-me uma esmola Por favor Pedro então respondeu Não tenho ouro E nem prata Mas o que tenho Levanta em nome De Jesus Sabe o que aconteceu Você sabe o que aconteceu O paralítico andou Ele andou Onde tem ungido Tem, tem Alamandagassura Mandarai Onde tem ungido Algo acontece Alamandagassura Onde tem ungido Na porta esperança Onde tem ungido O céu se abre Aqui tem poder Aqui tem poder Não falta ouro Aqui tem Não falta Onde tem Ele andou Ele está aqui Oh aleluia Aleluia Dê meia volta Abraça o termo Diga se receba o que eu estou recebendo Diga se receba o que eu estou recebendo Aleluia 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 É a glória de Deus se manifestando neste lugar É a presença de Deus Aleluia 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 É a presença de Deus que é real Sendo manifestada No meio da igreja Deus está bradando no arraial Vamos cantar aquele corinho que diz Canta meu povo Alegra meu povo Que a festa não vai acabar Quando o fim dá na terra No céu vai continuar Microfone por favor Microfone Quando o fim dá na terra No céu vai continuar Mais uma vez Para terminar Canta meu povo Sexta-feira que vem Pastor Samuel Gonçalves No Rio de Janeiro Vai sair aqui nos ministrando a palavra Deus abençoe os irmãos Que a graça e a paz de Deus Reine na sua vida E não se esqueça Mantenha a chama acesa Durante a semana Sabe por quê? Canta meu povo Alegra meu povo Que a festa não vai acabar Dê um abraço no seu irmão Deus abençoe vocês Deus abençoe você que veio de longe Você que está nos ouvindo pelo rádio Canta meu povo Alegra meu povo Que a festa não vai acabar Quando o fim dá na terra No céu vai continuar Aleluia Deus abençoe o pastor Renato Dias Deus abençoe esse instrumento de Deus Aleluia Eita maravilha Aleluia Sábado nós vamos ter amanhã à noite O grande culto de ensino aqui na igreja Você é bem-vindo Domingo à noite O grande culto da família Venha com a sua família Venha E vai ser bênção como esta vigília Oh glória Gente chorando Gente caída Sendo cheio do poder de Deus Obrigada Fui O grande culto da família E vai ser bênção como esta vigília E vai ser bênçãos 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 como esta vigília Obrigado.